Depois de uma briga, um homem esfaqueou o companheiro em Sinop, no Mato Grosso. Na hora da prisão, o suspeito ainda mandou um beijinho no ombro. Queima ou não queima? Queima! A reportagem é de Fernanda Cardoso, perdão, Fernanda Caso e Rodrigo Corpo Estranho. Grato. Se queira que em Sinop, no norte do Mato Grosso, uma confusão entre um casal de homossexuais, por pouco, não acaba em tragédia. Isso mesmo. Eles estavam aqui na Avenida dos Tarumãs, conversando, sorrindo, tomando uma cachaçinha, quando de repente começou aí babado, confusão e gritaria. Ele, que tem nos documentos o nome de Joyce Silva, mas depois de montado é chamado Joyce Maldonado, Acabou descontente com as atitudes do seu parceiro, o negão do trevão, foi em casa, pegou a faca e desferiu alguns golpes contra o negão. Segundo Joyce, ela não estava contente com o fato do parceiro ter ateado fogo nas suas roupas, nos seus saltos e também cortado o seu cabelo. Ainda disse que o seu companheiro estava implicando com o ex-marido. Ele contou detalhes, ou ela contou detalhes de como tudo aconteceu. Eu moro com ele 10 anos, só vem me batendo, me agredindo, nós somos um casal de homossexual, ele só vem me batendo, não aguento mais apanhar. Você está lá na Tarumãs com ele? Sim, assim como vocês são mulher, não guentam apanhar de homem, eu também não aguento. Não, ele é meu primeiro homem que eu tive aqui, meu marido, um homem. Lá eu peguei, não estava dando mais certo por causa dessas brigas, arrumei outro homem, ele pegou e ficou com ciúme, foi lá e queimou minha casa, cortou meu cabelo. Eu tinha um cabelo como o seu, linda. Não, eu não voltei. Eu fiquei aqui na rua fazendo programa, porque eu sou garoto de programa, faço programa de noite, me transformo, sou transformista, faço programa de noite. E ele não aceita que eu faço programa, eu não posso arrumar outro homem, me persegue, é uma pessoa perdição. Hoje ele bebeu e eu bebi também e ele veio me agredir, porque eu estava pegando outro gatinho lá e ele ficou louco. Veio para o Rio de Janeiro, me tinha uma pedra na cabeça dele cedo, quebrei a cabeça dele com a pedra. E a senhora já estava com a faca junto já, pronta? Eu voltei em casa, peguei a faca, eu falei que ele falou que ia fazer uma casinha para mim, como ele fez para queimar minha casa, eu vou fazer uma casinha e dessa vez eu não vou queimar sua casa, vou queimar você com algo. E eu peguei ciúme, peguei, põe uma faca na cintura e desci para a tarumã, que ele disse que ia fazer uma casinha para mim lá, eu desci para a tarumã. E eu, por ser homossexual, vou ficar aguentando. Ah, capaz. Beijinho no ombro. E com direito a beijinho no ombro, Joyce segue detida aqui na primeira DP em Sinop. O seu amado está hospitalizado, mas não corre risco de morte. As imagens são dele, Rodrigo Corpo Estranho, Fernanda Caso, do Mato Grosso, para o Alerta Nacional. Obrigado, Fernanda. Eu vou pedir, porque eu não consegui entender, ouvir direito. Coloca a Joyce falando, ela está revoltada. Coloca a Joyce, por favor. Esse é o negão dela. Fala, Joyce. E como vocês são mulher, não guentam apanhar de homem, eu também não guento. Não, ele é meu primeiro homem que eu tive aqui, Sinal, meu marido, um homem. Lá eu peguei, não estava dando mais certo, por causa dessas brigas, arrumei outro homem, ele pegou, ficou assim, um folha, queimou minha casa, cortou meu cabelo. Eu tinha um cabelo como o seu, linda. Bah. Não, eu não voltei. Eu fiquei aqui na rua fazendo programa, porque eu sou garoto de programa, faço programa de noite, me transformo, sou transformista, faço programa de noite. E ele não aceita que eu faça programa. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu imagino ela se transformando. Deve ser o satanás. Eu imagino se transformada. Olha, meu homem, porque meu homem, meu marido, é fim de mundo, gente. Negão Bilolão, é o marido dela, né? Negão do Trevão, desculpem. Negão do Trevão. Por que o Trevão? Fica, né? Pensamento de cada um. O negão do Trevão é esse aí. Levou uma facada e uma pedrada na cabeça pela Joyce, que é a ex-esposa dele. E disse mais. Vou atrás de outro. Outro gatinho. Eita! Joyce. Não vá não, Joyce. Olha, você vai terminar em merda. Ele com o ciúme de você vai, ele vai querer lhe matar, Joyce. Ciúme é um negócio da água. Homem é muito ciumento. E eu, na realidade, não sei quem é quem mais vai ir na mistura, mas ela disse que quando se transforma, eu imagino a imagem e a semelhança do Satanás.